Música Eles disseram que meu egg é grande Que eu sou um ninja do tipo arrogante Que sentem medo só pelo semblante Ninja Xenobu lendário Pra que fazer juts eu tenho uma peça Metendo bala na cara Desses figurantes no meio da guerra Acho que é 6, velho Eita, hein, bastante Fitar uma facada no meio Mas o pessoal deles não são de P9 Eu sou um ninja, maniga, no cap Metendo com o naibe no peito dos cria Só chute duplo, pega o papel, bomba, cata Só na sua faixa, catando a mutila É que eu tô de volta na cena E eu sei que muitos duvidados em overpower Muita areia pro teu porte Se é do terceiro, já não sei no rap Chega com o terceiro, eles só sabem Que eu já retornei da morte Fracos demais, não adianta Eu abdo a paz, cê sabe, devamo Em minhas ideais, é assim que cê alcança Buscando a cabeça dos gags e da aliança Tá tudo vermelho e se nem achar enganei Mas seu ativo é o olho que tudo vê Era só um meteoro, mas minha mente vilenta Tô fazendo mandador, já tô cansado de você É que eu sou bravo, maniga, no cap E a logo do clã, é a gripe dos nid Aqui pra mim isso já é uma peça O retorno da lenda divina de tia Só desviando, girando, cortando Genshute, surrado e que te paralisa Não me encarar se não toma jutsu Bola de fare, porque eu tô tacando fogo Na sua noite, salvadinha Se eu tô manipulando, eles sempre fazem o que eu vou Eu nunca posso ser comparado O meu nível é muito mais alto Muito luxo no Kenin de Grifio Meu nome pra sempre será lembrado Como o lendário renegado Outro patamar sou visionário Ninja voando Pega o pescoço, acelera, matando esses peda Eu tô só começando Já tô no ódio, se a vista figura Antis mortos foi só passando Eles disseram que isso não era guerra Achavam que eu tava brincando Sabe que eu tô te matando Gang, 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 gang Sou minha própria gang, gang, gang Yeah, yeah, eu sou minha própria gang Gang, 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 gang Sou minha própria gang, gang, gang Yeah, yeah, com os 0100 Rega sou ninja, maniga no cap Metendo com o naib no peito dos cria Só chute duplo, pega o papel, bomba, caton Na sua face, a katana mutila Chega de selo, correndo, bolado Com a mão pra trás, tá e justo, cê pica Pode avisar que agora o dos da guerra Não é só história de mitologia Rega sou bravo, maniga no cap É louco do clã, é a gripe dos ninhos Aqui pra mim isso já é uma festa É o retorno da lenda divina de tia Só desviando, girando, cortando Ninguém judiza o rádio e te paraliza Não me engana se não toma jutsu, bola de fare Porque eu tô tacando fogo na sua noite, saladinha Tô tipo Madara Tô tipo Madara Uchi Ramadara Eu sou Uchi Ramadara Tô tipo Uchi Ramadara Figurante não me para Meu xaringante devasta Uchi Ramadara Uchi Ramadara Uchi Ramadara Uchi Ramadara Uchi Ramadara O que é isso?